Povo Timor-Leste, se simu também, são os líderes da Igreja Católica, Badalarua. Turma, acompanha a reportagem da BGMN e prepara-se. Avancer a Anicatólica Toma, que é Timor-Leste, com orgulho noxolog, se simu da lei datã, visita os líderes católicos mundiais, Santo Padre Francisco. Antes, Santo Padre, que é líder da Igreja Católica Mundial, visita o Lúquia Nassau, vai ir acessar e mudar a província Badalarua no Ressinrito, a República Indonésia Nian. Mas como o Papa João Paulo II, e a Loura Sanloresin Rua, Fulão Otobro, tina reunida a torcia o aluno-lorescência, mas que a presença é o Papa João Paulo II, e a tempo neba, o tempo neba da Tebes. O Papa João Paulo II, que é a visita e a tina reunida a torcia o aluno-lorescência, acontece a ocupação indonésia em Ocos, desde a tina reunida a torcia o aluno-lorescência, e a tempo crítico e a história timor-leste, e a período luta da libertação, a presença do Santo Padre é o momento neba, a nessa esperança no naromanku, e o povo timorão, e a pessoa que é a violência no isolamento internacional. O Papa João Paulo II lidera a missa eucarística e a praça Tacitolo de Leniang, e a participação serana católica Liu Rihum Atosua Limanolo. João Paulo II usa na minha visita o de rato mensagem da menina, cataca respeito para direitos humanos no emoroto na dignidade. Durante a minha visita na missa e a Tacitolo, o Papa João Paulo II, com o alí alianteto na indonésia, rala o balanço entre a diplomacia e a solidariedade, sem confrontar diretamente a ocupação, mas bem reconhece o povo no sofrimento. Liu Rihum Atosua Limanolo a presença em Santo Padre Nian e a situação difícil nela, não é lado um retém-participação máxima serana roto. Mas bem a visita ao Papa Francisco Nian, na besito e à Laurencia, fulam em setembro, tinha diferentes têbis, não serana barra, mas há uma resistência na paróquia, a toda a parte e o momento histórico. Timor-Leste é um privilégio bom dia, se simu-tão visita o seu líder máximo Igreja Católica Nian Nhamundo, hane sem visita da rua, com o momento rua, nebê diferente. Atena que o Papa, não tem a raio Timor, também o Papa, não tem a raio Timor, não tem a raio de que foi na raio de nossa nação, com o povo, com todo o contente, então vai virar com o Papa, mas visita da rua, não vai dar a rua, São Paulo II, em 1989, agora, não vai ter participado, agora vai da rua, não vai ter participação, mas vai ter participação, mas vai ter participação, tem a poor Nine, mas vai visita Timor, para dar-lhe paz, baixa hortôs. Mano Henrique, filha, ali, visita, Santo Padre João Paulo II, e sim a vida Timor-Leste, e, e, a porta Titian Antoannィ, x. em Lima, a casa do Papa em wife Timor-Leste, e, em 1975, mor Bio Israel därها, quase total, durante Tinan, Sanulo Resinhat. Precisamente, desde o 12 de outubro de 1989, Timor-Leste retou a oportunidade de ir, visita ao Santo Padre Papa João Paulo II. E a oportunidade de ir para Timor-Oangototo, quando nós hunches, o mundo que se conhece, sofrimento, maº, mas sério emindungi para o brasil. Agora, quando nós levamos a falar, nós nos ocupos demais, e nós nos ocupamos muito mais Instantáutas. Nós nos ocupamos enquanto jovens. Nós nos ocupamos. e muda o curso e tem uma reunião e determina o destino e tem uma reunião. Antes, o Papa Francisco se tornou ao Bispo de Buenos Aires, Argentina, e se tornou ao Papa da Roluc, Rússia, América. E se tornou ao Francisco de São Francisco de Assis. No ano, o Papa Francisco se tornou ao Círio e Timor-Leste com entusiasmo a Rússia Féria, Catuás, Labaric, no Ina e Sinrua Círia, o jovem, na qual o momento foi aqui, o que se tornou a resistência e a ideia de ir na parroquia, a formatura na Benaro, também a carreira matam a presença do Santo Padre Rai Lulic e Dané de Rússia celebração missa solene e tacitolo. Da onde resistiu ao peregrino Sira e Bessica Rio Atos Ruanulo, na Rússia e Indonésia, peregrino Rio Ita Atos Ita, Rússia Antetê. O Papa quis vir aqui com toda a sua idade, com toda a sua dificuldade de saúde, por causa do amor que tem por Timor. Eu isto sou um testemunho, eu sei. Eu falei muitas vezes, encontro todos os anos o Papa, e ele sempre me disse, diga aos fiéis de Timor que eu vou. Mesmo quando ele estava mais doente, tinha o Covid e tudo, ele sempre dizia, diga aos fiéis de Timor que eu vou. E ele vem aqui para cumprir a promessa, para encontrar o povo timorense. Então o povo se deve preparar primeiramente no coração. Amor Papa João Paulo II, Sama Aen e Itane Raidova no Timor-Leste, ou de mensagem Ida, nevevoteu teves, e é momento nevamos, a Rússia e Dané, Itane jovem Sira, participa, e a funo, e a demonstração, e me vemos, acompanha a oração, Itane, Itane independência, e te agradecemos para Maroma, que até depois da independência, amor Papa Francisco, na visita da Lei da Tân, e de nós, e a Itane Raidova no Timor-Leste, e o Espírito, e a Itane Raidova no Timor-Leste, paz, felicidade, fraternidade, e desenvolvimento integrado do povo hot-hotu, da comunidade hot-hotu, e da religião hot-hotu, no BK e Iane, e também, Amor Papa, Loura e Benção, e da Universal. Visita a Sirus e Santo Padre na Indrua, mas Timor-Leste, é um momento histórico, Siria, na Berratura, jornada da luta, povo timor-nean, sofrimento, não resistência. João Paulo II, foi esperança, na luta timor-leste-nean, Papa Francisco, na presença, da celebre independência, na conquista, na Be Sarani Sirhetan. Amor Papa Francisco, na visita, na Timor-Leste, no Dersoromoto, vier-nean, na luta esperança, o seu passado, o presente, onde foi na Roma, na dala, povo idam, e da resiliente, e da bênção, da menina, doming na fraternidade. Nem a nesta, anem, que é idam, e da, e da, o seu fogo, na Sarani Sirha, foi um clamor, no bisu bisu, catac, mas que liu, tia, anem, bot Sirha, se iam afatina Roma, at orienta, para o futuro. Equipa cobertura, Xiemen.